Doutor Francisco, com a palavra. Em primeiro lugar, agradeço o parabéns. É um prazer estar aqui com todos vocês, comemorando o meu aniversário. Também cumprimento a mesa, parabenizo por demais o trabalho do tribunal, essa empreitada hercúlea de sistematizar a nossa normatização eleitoral. Parabenizo o professor Alexandre por esse esforço, que acho que é um esforço salutar, e agradeço a oportunidade. Bom, em primeiro lugar, eu queria manifestar que o Internet Lab, o centro de pesquisa do qual eu sou diretor, está disposto a colaborar com esse processo, a gente entende que esse é o início do processo, nós temos nos debruçado quanto às questões de informação e política, e muito na área eleitoral. Então, ano passado, por exemplo, nós fizemos estudos sobre os gastos com impulsionamento, estudos sobre o spam político, então coletamos spas, aquilo que ninguém gosta de coletar, coletamos spas que as pessoas receberam pelo WhatsApp para analisar, dados sobre impulsionamento também, claro, decisões judiciais, e mesmo estudos sobre robôs e redes sociais. Então, todos esses estudos estarão à disposição desse grupo de estudos e, oportunamente, serão enviados. Mas meus comentários aqui se colocam em torno de três pontos principais. Não vou ser exaustivo e trazer tudo aquilo que nós sistematizamos anteriormente, são três pontos. O primeiro ponto é quanto... É uma questão que o professor já levantou, questão conceitual. Acho que tem dois conceitos que merecem bastante exame por parte desse estudo. O primeiro conceito é o conceito de propaganda eleitoral, como já foi dito. Eu acho que seria até óbvio a gente trazer aqui... Não, é um conceito que falta definição, existe uma definição negativa, mas, voltando para entender por que isso acontece dessa forma. Talvez a propaganda eleitoral antes da internet era auto-evidente. A gente sabia onde ela estava, era intuitivo. E agora não é mais intuitivo. Então, de fato, uma sistematização das normas eleitorais que leve isso em conta avançará certamente. Mas, na minha opinião, acho também que, nesse esforço de sistematização, a gente deve privilegiar critérios cada vez mais objetivos para a gente ter certeza do que a gente está falando. Não é mesmo? E isso, embora em 2017 já tenha sido feito algum esforço, alguma ponte entre o que existia na justiça eleitoral e no regramento eleitoral, e entre o que foi introduzido pelo marco civil da internet, em termos do regime de responsabilidade de provedores de aplicação. Então, eu acho que, da mesma forma que isso já foi feito, a gente tem que se debruçar sobre o que funcionou nesse esforço e o que não funcionou. Mas, em termos de responsabilidade das plataformas, eu acho que tem um ponto que merece ser bastante esclarecido, que é em relação a, talvez, o tema que foi mais falado no último processo eleitoral de 2018, as mensagens instantâneas, o WhatsApp. O que a gente queria dizer aqui é que o WhatsApp se coloca de forma... A arquitetura do WhatsApp não é a arquitetura das outras plataformas. Isso é muito importante que seja considerado. Não se tira do ar alguma coisa do WhatsApp. Essa coisa já foi repassada, ela está no celular das pessoas. Então, se a gente for fazer uma comparação, é importante que a gente tenha em mente que um serviço como o WhatsApp é muito mais equiparável ao e-mail, ou seja, a mensagem indesejada no e-mail é o spam, ele também está presente no WhatsApp, do que exatamente comparar com o YouTube, com o Facebook, ou com outras plataformas que se comportam de um outro jeito, hospedando conteúdo para você acessar aonde quer que você esteja, se tem alguém enviado para você ou não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação ao impulsionamento. Acho que esse, de fato, é outro conceito que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Isso já foi identificado no estudo preliminar, mas o que eu gostaria de discutir aqui a respeito de impulsionamento é que, em nossa opinião, o que a lei já proporciona, a definição que ela proporciona, apesar de ela ser, de certa forma, aberta, ela não possibilita a contratação, por exemplo, de botes. Na nossa opinião, é o que existe na lei hoje, de vedação da contratação de um serviço de impulsionamento que não seja oferecido pelo provedor de aplicação, isso já está razoavelmente claro que o que está se vendendo ali é o anúncio, é aquele produto de publicidade oferecido pela plataforma onde o impulsionamento será feito. Isso não quer dizer que a gente não tenha que avançar na definição de impulsionamento. De fato, acho que ela não é 100% clara, acho que a gente pode trabalhar, isso está na nossa contribuição que foi por escrito. Por último, e talvez o ponto mais importante que eu tenho a colocar aqui, porque é um ponto que tem a ver com o primeiro, tem a ver com essa distinção entre plataforma aberta e plataforma de mensagem instantânea, é a proteção de dados pessoais. Talvez um dos pontos que a gente mais precisa avançar em termos de sistematização é entender como que a recentemente aprovada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai se compatibilizar com a normatização eleitoral, talvez num esforço parecido com o que a gente teve em relação ao marco civil da internet em 2017, um esforço de fazer uma ponte entre esses dois campos. Eu ressalto aqui que talvez dois dos conceitos mais importantes são o conceito do consentimento, então, daquela pessoa que está tendo o seu dado pessoal gerenciado, manipulado por uma campanha, ter dado o consentimento para que isso ocorra, e o segundo ponto, o conceito da finalidade, ou seja, que a finalidade pela qual aquele dado foi coletado seja respeitada no uso. Isso é muito importante, porque isso talvez seja uma ferramenta para a gente entender essa propaganda, esse spam político que possivelmente está acontecendo no WhatsApp. Esse pode ser um jeito de a gente tutelar isso que está sendo feito, porque é óbvio que um spam não consegue ser feito sem você saber para quem você vai mandar. E você só sabe para quem você vai mandar tendo essa lista de pessoas, essa lista, por consequência, de dados pessoais. Então, o meu muito obrigado aqui, encerro a minha exposição, mas esse ponto em relação aos dados pessoais realmente gostaria de ressaltar, porque eu acho que a gente vai ter um grande desafio. se a gente não acertar ou compatibilizar, acho que a gente vai estar perdendo, de certa forma, o bonde de regulamentar a propaganda no século XXI, uma propaganda que não é mais uma propaganda igual para todo mundo no horário nobre. É uma propaganda que a gente recebe nos nossos telefones e é compatibilizada e é customizada a partir dos nossos interesses. Isso acontece por conta de dados pessoais. Continuo à disposição, para a gente continuar essa conversa e muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.